muito boa tarde meus irmãos e amigos aqui estamos para mais uma edição do nosso pão das três o alimento de cada dia o alimento da palavra de Deus que também nos faz que nos traz alegria que nos traz firmeza na fé e que nos traz segurança em Cristo Jesus o pão das três pão que desceu do céu a palavra de Deus a palavra do nosso senhor Jesus Cristo nesta tarde nós temos vários motivos para louvar a Deus para interceder também além da oportunidade de de lermos e sermos edificados pela palavra do senhor cantar e nos de louvor ao seu nome e assim a gente vai levando a nossa vida o nosso dia neste período em que muitos se sentem sozinhos abatidos desanimados né? Então a palavra de Deus nos levanta a palavra de Deus nos firma a palavra de Deus nos anima nos dá perseverança em Cristo Jesus e nos faz vitoriosos né? Aqui vivemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus e para vivermos vitoriosamente em Cristo Jesus o nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos aos amigos aos colegas pastores alguns costumam passar por aqui às vezes fica o período inteiro participando conosco do culto e nós agradecemos bastante louvamos a Deus por sua vida por seu ministério e por sua família então meus queridos irmãos neste momento inicial do nosso encontro vamos orar ao nosso Deus dedicando a nossa vida o nosso tempo né? O nosso raciocínio a nossa vontade para que nenhuma outra ocupação a nossa mente ou o nosso coração tenham nesta hora a não ser a ocupação de pensar na palavra de Deus de adorar a Deus servi-lo né? Fazendo assim a sua vontade vamos orar Deus santo todo poderoso nós louvamos o teu nome agradecidos por mais um dia de vida que nos concedes nós te louvamos por mais uma oportunidade de nos encontrarmos em torno do nome do poder da glória do nosso senhor Jesus Cristo para adorá-lo para proclamar a palavra santa do evangelho o seu evangelho também desfrutar da comunhão uns com os outros que nesse período isso faz bastante falta sentimos bastante falta mas te louvamos ó Deus agradecidos porque o senhor nos dá oportunidades nos dá opções de proclamar a tua palavra e que nos aproximar uns dos outros em o mesmo sentido em o mesmo parecer em o mesmo propósito bendito seja o teu nome pai é o teu nome que nos une aqui tantas pessoas algumas dezenas de pessoas de nossa igreja e de outras e talvez até alguns de nenhuma igreja mas te agradecemos o privilégio de poder compartilhar a palavra santa do evangelho de Jesus que fortalece a fé daqueles que já tem fé em Cristo Jesus e essas mesmas palavras podem também despertar a fé colocar a fé no coração daqueles que ainda não a tem mas por ouvir o evangelho por ouvir a palavra podem desenvolver fé em seus corações bendito seja o teu santo nome toma-nos em tuas mãos ó Deus e recebe esse tempo e este culto que te oferecemos humildemente no nome santo de Jesus o nosso amado salvador amém meus queridos irmãos nós temos percebido nós conversamos né nós os pastores conversamos procurando encontrar o melhor meio e a melhor maneira possível para tornar a palavra de Deus mais conhecida e já temos a percepção de que na medida em que os irmãos podem compartilhar isso não 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 ocupa né não prejudica o seu aparelho né de telefone mas você pode compartilhar esses nossos encontros agora mesmo enquanto nós fazemos você pode compartilhar na sua página da internet ou com grupos ou com quem né você tenha interesse em compartilhar e isso faz com que a nossa palavra tenha muito mais alcance ela chega em muito mais lares pessoas que podem ouvir a palavra do evangelho nós até já percebemos né porque depois eu acabo olhando aí os pastores todos fazem isso a gente olha o que aconteceu a gente vai vai ver e assistir a live que a gente fez e eu percebo que nós temos vários irmãos né e amigos que se registraram como como fã do programa ou da página acho que é da página da igreja mas eu já ouvi também é ontem eu cheguei a ver uma ou duas pessoas que se apresentam né que se registraram como compartilhador né então tem a a possibilidade aí a opção é compartilhador compartilhe mande pra sua família mande para os seus amigos põe na sua página né e aí faça isso sempre todos os dias porque fica lá a minha página é assim eu vou eh cada vez que o pastor Júnior o pastor Márcio estão aqui eu coloco na minha página lá e sei que isso eh aumenta a nossa audiência né que o nosso propósito aqui é tornar a palavra de Deus o mais conhecida possível né o nosso trabalho as nossas páginas o pão das três nós não temos o nosso propósito de 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 conseguir não sei quantos quantos likes quantas curtidas o nosso propósito é fazer com que do jeito que você está tendo oportunidade de ouvir a palavra do evangelho outras pessoas também tenham porque muitas pessoas ouvem muitas outras pessoas ouvem um evangelho bastante diferente daquele apresentado na bíblia porque a mensagem não é tão bíblica assim a outros interesses por trás mas você que pode acompanhar as mensagens aqui em nossa página e pode também eh verificá-las né quanto a sua legitimidade bíblica você sabe que nós pregamos a mensagem do evangelho nós não temos nenhum 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 outro interesse eh a não ser tornar Cristo o evangelho de Cristo conhecido e e e a parte que nós fazemos é essa né além de compartilhar também mas você pode fazer a sua parte compartilhando então faça isso com o objetivo de alcançar mais pessoas com a pregação do evangelho né essa é uma semeadura que você faz sem saber onde está semeando né às vezes nós a pessoa não conhece o campo que tipo de terra mas coloque a semente lá pode ser uma boa terra e que Deus pode abençoar e fazer com que a semente naquele coração que você nem conhece nem sabe que a pessoa vai ler porque você compartilhou essa pessoa pode chegar ao conhecimento de Cristo Jesus e e se converter tornar o nosso irmão em Cristo Jesus né mudar a sua vida eh e a direção da sua vida do inferno para o céu olha que 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 grande diferença muito bem esse recadinho eu queria dar pra você ser um compartilhador ser um proclamador do evangelho ao nosso lado né ao lado daqueles que pregam a palavra aqui e nós vamos cantar eh hoje recebi uma mensagem assim interessante a pessoa dizendo assim pastor que saudade quando é que vamos ter os nossos cultos e tudo mais claro essa não foi a primeira né mas hoje como eu vou fazer eh estou fazendo a nossa live aí me deu muita vontade de de cantar aquele hino eh como amáveis são os teus tabernáculos senhor e e nós vamos cantar esse esse cântico né é um cântico muito bonito com amáveis são os teus tabernáculos eh o pardal encontrou casa a andorinha ninho para si eu encontrei teus altares senhor e meu e vamos cantar vamos cantar quão amáveis são os teus cabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu e deus altares senhor rei meu e deus altares bem aventurados aqueles que habitam em tua casa pois o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si eu pois o só dia senhor nos teus átrios vale mais que mil o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si eu eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus pois o senhor é sol e escudo da graça e glória pois o senhor é sol e escudo da graça e glória eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus que vivem corretamente eu e me enorinha ninho para si eu Eu encontrei teus altares, Senhor, o rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, o rei meu e Deus meu. E o que mais a gente encontra na casa do Senhor? Eu encontrei a verdade, Senhor, o rei meu e Deus meu. Eu encontrei segurança, Senhor, o rei meu e Deus meu. Eu encontrei amizade, Senhor, o rei meu e Deus meu. Tudo de bom a gente encontra nos átrios da casa do nosso Deus. Graças a Deus por isso. Por isso a gente sente tanta falta, né? É amizade, é segurança, é alegria, confiança, certeza. Tudo isso a gente encontra nos átrios da casa do Senhor. Por quê? Porque é um local de proclamação do evangelho, de ensino da Bíblia, de compartilhamento da palavra, das experiências vivenciadas com Cristo Jesus. Então, graças a Deus por isso. Bem, nós estamos estudando, né? Estamos meditando em Efésios. Estamos em Efésios capítulo 4. Nós iniciamos semana passada o texto que vai do verso 17 até o verso 32. Mas aí a gente acabou não caminhando muito. Talvez tenhamos caminhando muito, num certo sentido, né? De ter explorado mais alguns pontos, né? Semana passada nós percebemos aqui que Paulo faz um contraste, né? No capítulo, no versículo 17 com o versículo 1 do capítulo 4. No 1, ele diz, No primeiro caso, ele pede para que nós andemos de acordo com a vocação que fomos chamados. Aqui no verso 17, ele pede para que não andemos mais, como andam também os outros gentios. E aí, se você estava conosco, você se lembra que nós falamos de cinco características do andar mundano, daquele que não tem Cristo Jesus em seu coração. Então, chegamos até o verso 22, onde nós lemos, Mas vós não aprendestes assim a Cristo. O cenário todo muda, há uma nova perspectiva, há uma nova visão, há um novo horizonte, quando nós temos Cristo Jesus em nós. Nascemos de novo, somos uma nova criatura. Então, há uma nova perspectiva de vida, há um novo caminho a seguir, há um novo horizonte, já não mais sombrio, né? Tenebroso, nada disso. É um caminho da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que disse, eu sou a luz, né? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Então, Paulo diz assim, Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que eu tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus? É impossível não olharmos um pouco mais com tranquilidade para este verso, porque ele mostra a possibilidade de uma pessoa ter um Jesus, mas não é o Jesus que Paulo está apresentando. Isso é muito comum em nosso meio hoje em dia, né? Trazendo aí para o nosso contexto, Há muitas pessoas que dizem ter Jesus. Há muitas pessoas que dizem confiar em Jesus. Há muitas pessoas que dizem crer e ser salvas em Cristo Jesus. Mas quando elas falam de Jesus, quando a gente pergunta quem é Jesus, o Jesus que elas apresentam é um Jesus diferente. É um Jesus que não tem nada a ver com justiça, com disciplina, com correção, com andar sincero, com esforço pessoal de andar no caminho do Senhor. É o Jesus que simplesmente você um dia levantou a mão para ele e pronto, tudo que você precisava fazer na sua vida para ser salvo, você já fez porque levantou a sua mão e um dia você disse, Eu sou crente em Cristo Jesus. Ora, aquilo ali, aquela noite, aquele dia, aquele momento, em alguma igreja, em alguma casa, em algum lugar, assim, sozinho, aquele momento marcou o início, o início da sua vida com Cristo Jesus. E não o fim em si mesmo. É o começo. São os primeiros passos, né? Então, Paulo fala, Agora, você não aprendeu assim de Cristo, né? A não ser que você conheceu um Cristo em que essas verdades não estão nele. Aí é um Cristo diferente. Mas olha, Jesus. Quando a gente quer dizer quem é o Jesus em quem nós confiamos, a primeira coisa que a gente diz é Jesus é Deus. Ele é o Filho igual a Deus. Aí fica tudo mais fácil quando a gente olha pra Jesus sabendo que Ele é Deus. Daí pra frente, tudo que decorre dessa afirmação de que Ele é Deus, portanto, Ele é Senhor. Ele é dono da vida. Ele decide. Ele salva. Ele perdoa, porque é Deus. Ele purifica com o seu sangue poderoso, como o Cordeiro de Deus. Então, esse é o Jesus de quem falamos, né? Quando a gente fala de você compartilhar pra que as pessoas ouçam uma mensagem séria do Evangelho, é a mensagem que apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio pra modificar a nossa vida. Ele nos veio pra salvar. Ele salva. E modifica a nossa vida. Muda os nossos costumes, como daqui pra frente a gente vê. por isso, o nosso tema é exercícios de santidade. São atitudes, práticas, costumes, hábitos que vão se formar em nós a partir daquela experiência com Cristo Jesus. novos hábitos se formam em nós e são exercícios de santidade. Se é que eu tenho desouvido e visto nele, então a gente vai pro verso 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis. quer dizer, então existe um trato passado, a Bíblia está se referindo a nossa filiação, a nossa herança em Adão, então, quanto àquele trato, duas coisas nós precisamos fazer. A primeira é nós nos despojarmos do velho homem, despirmos do velho homem. É como um trocar de roupa, tudo aquilo que pertence ao velho trato, a nossa velha vida, vamos despojarmos disso. A palavra despojo, ela está muito associada, especialmente na Bíblia, como despojo de guerra, você conquistava a pessoa e tinha o direito de trazer, tomava tudo que as pessoas tinham e passavam a ser seu. Então, tudo que você tem na sua vida todos os costumes, tudo aquilo que formou e deu direção à sua velha natureza, agora, a partir de Cristo, você se despe, considere como uma roupa, não importa o valor dela, quão caríssima ela é, dispa-se dela. E a partir do verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Se a gente pensar em termos de roupas, de vestimenta, é como se a gente disser assim, olha, eu vou trocar completamente o meu guarda-roupa. Essas roupas todinhas que eu tenho, porque tem muita, essas roupas todinhas que eu tenho, eu vou tomá-las, eu não quero mais saber delas, vou comprar roupas novas, então eu vou renovar o meu guarda-roupa. E aí, então, a partir do verso 24, aí nós temos uma série de coisas que você vai fazer, figuradamente aqui, é vestir-se de novo, mas não se trata de roupa, se trata de hábitos, de domínio que nós temos ou não temos sobre nós mesmos, sobre os nossos olhos, sobre a nossa língua, o que falamos, como falamos, o que fazemos com as nossas mãos, se roubávamos ou se trabalhávamos, tudo isso, Paulo apresenta como sendo um novo modo de viver, é uma renovação da sua própria vida, que no verso 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, olha a lista que vem aqui, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós vamos fazer algumas, um pouquinho lá na frente, nós vamos fazer algumas, quase que, como que, proposições, né, sobre essas coisinhas, para a gente colocar na cabeça e no coração, atitudes que a gente precisa ter daqui para frente. Então, vejam, a nossa natureza determina a nossa conduta, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, basta você olhar para a nova essência do seu ser, e, e, claramente, você percebe que não há lugar nele agora, nessa nova vida, não há lugar para a injustiça e nem a impiedade e nem a profanação, né, porque somos criados em verdadeira justiça e santidade. Então, tudo aquilo que é impuro não tem mais lugar em nossa vida. Percebe? Como não dá para você querer ser um crente e, ao mesmo tempo, ser muito bem recebido em todos os grupos, transitar bem com seus amigos, participar de todas as convenções sociais e ser amigo de todo mundo. Não. O fato das pessoas perceberem a verdadeira justiça e santidade em você, elas mesmas criarão um certo bloqueio, um muro. Então, você não vai ser tão queridinho mais não. Se era, não vai ser não. Mas, lembre-se, você não está aqui agora mais. A nova criatura não está aqui agora para viver mais para si e nem para os seus amigos. Mas é para viver para Deus. Viver para aquele por quem por ele morreu e ressuscitou. Vivemos para Cristo. E olha, a lista continua. pelo que e por causa disso, né? Pelo que ou por quando? Por conseguinte. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequéis. Eu acho que todo mundo conhece essa citação bíblica. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que muitos não sabem talvez seja como entender e como explicar e como aplicar isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso um pouco na frente. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha como a palavra de Deus dá uma nova perspectiva sobre a razão do nosso trabalho de ganhar o nosso dinheiro e de ter dinheiro. De acordo com o que Paulo ensina aqui a principal razão para nós trabalharmos e termos bastante dinheiro é para repartir com os que não têm. Não é para você ter o seu iade o seu avião enfim ter muito dinheiro para o seu conforto. Então Paulo diz assim aquele que trabalhava aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Está vendo? Então a Bíblia diz assim trabalhe ganhe dinheiro e pegue o seu dinheiro e ajude aquele que tem fome reparta com aquele que é necessitado. Eu sei que num certo grau todos nós fazemos e graças a Deus até nisso a igreja nos ajuda porque nós participamos da vida financeira da igreja e a igreja desenvolve trabalhos sociais. Agora eu não sei a situação de quem não dá oferta para missões de quem não dá oferta para a ação social de quem não dá o dízimo aí eu não sei o que uma pessoa dessa está fazendo no evangelho. Provavelmente vai se juntar a um grupo de desigrejados hoje em dia e combater os dízimos que é o que estão fazendo porque não conseguem ser não tem o seu coração na obra não entregou a sua vida a Jesus Cristo como é que se pode ter um coração benevolente generoso para o evangelho se a pessoa na verdade ainda não é crente né? Vive um faz de conta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra atorbe mas só a que for proveitosa para promover a edificação para que dê graças aos que a ouvem e não entristeçais o Espírito o modo como você vive pode causar tristeza ao Espírito Santo de Deus e Paulo está dizendo você está selado nele ele é o selo ele é a garantia é o sinal numa transação de compra e venda o Espírito Santo aqui está para você como o sinal de compra foi dado a pessoa não pode vender a outro a não ser que você desista mas quem dos meus braços pode arrancar-te quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora então jamais o nosso Senhor Jesus nosso Deus eterno vai desistir de nós na verdade toda a nossa salvação é fruto do interesse e da vontade dele toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós parece-me que ele vindo logo a seguir com não entristeçais ao Espírito Santo estas coisas estão aqui colocadas como as coisas que entristecem o Espírito Santo amargura ira cólera gritaria blasfêmia toda malícia tudo isso seja tirado de entre vós porque essas coisas entristecem o Espírito Santo pelo contrário antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus e tudo isso a gente poderia tentar aplicar algumas coisas né e aí que eu que eu falei de algumas alguma coisa parecida com uma proposição né mas propostas que nos auxiliam a compreender e a aplicar o que nós acabamos de ler nós estamos falando sobre exercícios para a santidade então depois de uma leitura dessa né um aspecto principal da santidade é viver a vida independente do mundo você e eu que somos crentes sabemos que a nossa vida independe do mundo nós estamos no mundo né Jesus ressalta isso que nós estamos no mundo mas nós não precisamos ser do mundo por isso o mundo não amou Jesus nem o recebeu e Jesus Cristo disse o mundo vos aborrecerá porque ele não é nosso e nós não somos dele nós somos do reino de Cristo e nesse sentido o reino de Cristo também é nosso né nessa relação intrínseca de pertencimento eu pertenço ao reino e o reino me pertence então cuide para viver cuide para evitar cuide para se distanciar de toda e qualquer forma de pensar do mundo olha só por isso o mesmo Paulo ele recomenda que nós pensemos nas coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra do trono de Deus tem mais pratique diligentemente a honestidade e veracidade isso nós fazemos um link com o que lemos lá dizendo que nós somos a nossa essência agora de justiça e santidade portanto pratique diligentemente a honestidade e veracidade em todos os seus relacionamentos então seja honesto e veraz no seu relacionamento com a sua família com a sua igreja com seus colegas de trabalho com seus colegas de estudo e aí lembra-se iraivos e não pequês lide trabalhe resolva rapidamente a sua raiva não permitindo que ela influencie sua maneira de lidar com os outros lembra-se lá do texto iraivos e não pequês não se ponham o sol sobre a vossa ira paulo nos nos orienta nos ajuda dizendo que nós devemos lidar o mais rapidamente possível quando nós ficarmos irados vamos dar um exemplo eu sou pastor de repente você aí também é pastor você é líder você é pai você tem um grupo você tem fim e aí você fica sabendo que uma ou duas pessoas falaram mal de você ainda bem que entre na nossa relação de pastor e ovelha isso não existe graças a Deus mas quando a gente fica sabendo porque sempre tem uns amigos que gostam de trazer essas informações um amigo de verdade não traz não defende o pastor lá mas não vai trazer para o pastor que fulano beltano cicano falou mal dele um amigo diz vocês estão falando de quem do meu pastor o meu pastor não é essa pessoa que vocês estão falando não ou então vocês não conhecem ele um amigo faz isso não é o mover mas então quando você tiver com raiva né então antes de resolver esses problemas resolva o problema da sua raiva porque depois você pode resolver você pode dizer todas as coisas que você precisa dizer mas você vai ter condições de dizer sem raiva é difícil é difícil mas paulo está dizendo trate disso rapidamente isso faz parte do exercício de santidade é um exercício de santidade exercício é para ser praticado não é só para ser conhecido né quantos exercícios de academia você conhece muitos a questão é quantos você faz não vai mudar o seu corpo você não vai emagrecer não vai criar músculo não vai criar condicionamento se você conhecer todos os seus exercícios todos os exercícios mas se você não não pratica nenhum sabe o que vai acontecer com o seu corpo nada nunca vai aguentar correr não adianta pedir muito ao seu corpo que ele não dá porque você conhece os exercícios mas não se exercita né e também nós lemos para a gente deixar de falar quem mentia não minta mais então cuidado quando o assunto é falar você precisa ter cuidado com duas coisas primeiro o que você vai dizer e depois como você vai dizer então se vai dizer alguma coisa diga exatamente aquilo eu me lembro quando quando eu estava ainda na faculdade teológica batista de São Paulo há muitos anos 1976 77 78 por aí foi estudando homilética o professor dizia assim olha aí ele falou sobre ilustrações ele disse quando você contar uma ilustração conte exatamente o que aconteceu não procure fazer com que a ilustração ou a sua mensagem ou a sua história tenha mais poder você acrescentando aumentando as coisas a gente não deve aumentar nada uma história só tem valor seja como como testemunho como depoimento ela só tem valor de retidão se ela for contada de verdade exatamente o que aconteceu qual foi a intensidade então é exatamente isso aquele que mentia não minta mais antes fale a verdade cada um com o seu próximo e o nosso tempo vai mas vou aqui colocar as coisas que pensei mais mais importante cuidado com sua maneira de falar e com o que fala rejeite atitudes maldosas e desenvolva um comportamento compassivo e perdoador para com os outros evite e rejeite qualquer discurso ou comportamento impuro ou imoral a gente não não brinca com isso a gente não não se torna simpático a isso todo discurso imoral ou impuro nós rejeitamos não somos daqueles que achamos achamos uma história impura ou imoral engraçada porque ela não tem graça nenhuma as coisas impuras são para os impuros você não pode sorrir ou se alegrar ou dar a impressão de que gostou só para não contrariar o seu amigo o seu colega de trabalho seja ele quem for rejeite todo e qualquer discurso de natureza impura ou imoral rejeite isso e por fim lembrando do que nós lemos também como exercício quem roubava não roube mais quem furtava não furte mais antes trabalhe trabalhe para ter com o que ajudar aquele que precisa isso é um princípio para uma vida generosa é uma espécie de altruísmo pense em como você pode dar ao invés de pensar como receber você percebe que nós estamos sempre pensando em receber nunca pensando em dar sabe quantos missionários quantos pastores evangelistas ou fora desse desse cenário quantas pessoas pobres ao seu redor e você tem o seu pão você tem a sua comida tem a sua mesa farta mas o seu pensamento sempre é de receber as pessoas vão para a igreja para o culto a grande maioria não vai pensando hoje eu vou oferecer o meu tempo a Deus eu vou chegar no culto hoje e vou me concentrar em cantar em orar em em aprender em oferecer o meu tempo o meu raciocínio a minha capacidade eu quero oferecer tudo isso ao meu Deus como uma expressão de culto como uma expressão de fé não muita gente vai para o culto pensando qual a bênção que eu vou receber hoje eu fui para o culto entrei e saí do mesmo jeito ela saiu triste porque não recebeu nada quando nós vamos ao templo a casa de Deus como amáveis são o Senhor os teus tabernáculos nós vamos pensando em oferecer a Deus nós vamos dedicar alguma coisa a Deus a nós mesmos ao que somos e o que temos vamos dedicar ao Senhor que te darei bom mestre que te darei bom mestre morresti tu por mim menos darei do que obterei sim tudo darei a ti olha são músicas letras de músicas que expressam a teologia bíblica é o crente perguntando o que te darei e não o que o Senhor vai me dar se eu for para o culto ah eu vou para a igreja será que eu vou receber Deus vai me dar alguma coisa assim eu vou para a igreja amanhã eu prometo e aí a pessoa vai pensando que Deus vai dar um bocado de coisa boa só porque ela fez um favorzinho a Deus de ir lá no templo não é nada disso pense em como você pode dar ao invés de receber lembra-se do salmista que darei eu ao Senhor né que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito então ele mesmo responde tomarei o cálice da salvação e bendirei engrandecerei louvarei o seu santo nome e que eu possa fazer perante as pessoas eu quero que todo mundo veja a gratidão que eu tenho para com meu Deus que me deu todas essas coisas então queridos irmãos Deus abençoe a nossa vida Deus dirige a nossa vida Deus nos faça entender a sua palavra fazer a sua vontade crescer em santidade com esses exercícios de fé que nós praticamos aqui muito bem nesse momento nós vamos orar vamos lembrar dos nossos queridos vamos orar por eles depois a gente vai cantar um cântico que também fala né que nos estimula a santidade logo de manhã quero te buscar tua voz ouvir teu amor sentir é o hino que vamos cantar mas depois da oração vamos orar por algumas pessoas continuamos intercedendo pelo Gabriel Santana continuamos intercedendo já com sentimento de gratidão muito grande por nossa irmã Luzenaide hoje ela soltou um áudio aí para várias igrejas para a nossa associação talvez até outras ela é muito conhecida e falando da sua cirurgia como Deus conduziu como seu corpo está respondendo bem então graças a Deus Luzenaide Deus abençoe a sua vida o Antenor também que temos orado por ele apresentou uma melhora graças a Deus por isso e continuamos orando pela Michele não temos notícia nova da Michele nem da Vera Lúcia mas da Vera Lúcia da Iracema o Giuseppe da Maria José a gente continua há um caso novo que é do pastor Luiz Luiz Antônio Ferraz pastor da Igreja Batista Vida Nova e ele ele sofreu um infarto bastante forte está hospitalizado mas é um pouquinho melhor já se pensando numa cirurgia hoje havia uma previsão de que ele fosse transferido para um hospital onde isso possa ser realizado pastor Luiz Antônio Ferraz estamos aqui em oração eu pela irmã Vanda também sua esposa nós os conhecemos Deus abençoe a igreja os irmãos da Igreja Batista Vida Nova as nossas irmãs Tereza e Roselin esse nome foi anunciado ontem isso aqui é mãe e filha da Igreja Batista a primeira Igreja Batista em Campo Limpo foram minhas ovelhas durante o período todo que eu estive lá na na Igreja Batista em Campo Limpo e fiquei lá desde setenta e cinco até oitenta e oito na verdade até oitenta e nove como pastor interino já sendo aqui da Vila irmã Tereza e a Roseli estamos orando por vocês e vamos orar aqui a nossa irmã Zélia que pediu oração pela Maria sua mãe continuamos orando também pelo Tilson da Cátia a Vaneide e Jocélia pedido da nossa irmã Gilda Borges orar também pelo Hermínio pedido da nossa irmã Sirlene e também uma notícia assim um pouco triste né é triste assim mas os crentes nós nos alegramos quando sabemos que o filho de Deus vai para um encontro com Deus mas faleceu ontem o pastor Hirtor Paulinho um antigo querido pastor um homem muito evangelista um homem muito apaixonado pela palavra gostava muito de conversar sobre a palavra de fazer perguntas de tirar dúvidas pastor Hirtor era ultimamente da Igreja Batista Central de Santo Amaro as nossas orações pela família os nossos sentimentos a família a nossa igreja com a irmã ali então aí pela família do pastor do pastor Hirtor nós oramos também continuamos orando pela pelos idosos orar pela irmã Irene que tem se submetido a um tratamento difícil pesado para a idade dela irmã Irene estamos aqui orando não é só na live não oramos nos nossos cultos aqui em casa e sei que os irmãos fazem a mesma coisa os nossos colegas irmãos pastores e membros da vila fazemos isto mas pela irmã Irene pela irmã Antônia a Tata o Crispiniano a Gessi o Francisco a Suzy e por aí vai a Nadine um bocado de gente já com idade avançada essas pessoas são mais velhas porque os idosos começam aí com 60 anos eu já vou fazer 5 anos que sou idoso então olhe por mim também os profissionais de saúde segurança desempregados a Juracy pede oração continua pedindo oração pelo Severino a Juracy nossa conterrânea pernambucana acompanha sempre os nossos trabalhos ela e outras pessoas de lá e vamos orar pelo Severino eu acho que eu nunca o chamei de Severino porque era conhecido como Bibil então a nossa oração por ele e também por você Juracy por sua família viu nós temos sempre orado aqui em casa pode contar com as nossas orações sempre e da nossa igreja também e dos nossos amigos irmãos que nos ouvem meus irmãos são os desafios de oração que nós temos vamos orar ao Senhor em seguida vamos cantar logo de manhã e assim estamos nos aproximando tomara que você participe da divulgação da pregação do evangelho compartilhando esta live as lives de todos os dias aqui para que tenhamos um alcance ainda maior é tudo o que queremos é alcançar mais pessoas com a pregação do evangelho de Cristo Jesus querido Deus e Pai em nome de Jesus o teu amado filho nosso Senhor e Salvador nós colocamos Senhor esses nomes diante diante do Senhor abençoa as famílias enlutadas abençoa as famílias que estão sofrendo com tratamento prolongado há muito tempo já pedimos que o Senhor traga perseverança aos nossos queridos irmãos que oram e que ajudam seus enfermos que sejam perseverantes Senhor tenham longanimidade para cuidar dos seus queridos nós te louvamos pela melhora de outros pela cirurgia da nossa irmã Luzenaide pela melhora do do antenor também pela melhora do pastor do pastor Luiz Ferraz Pai nós pedimos condições para que ele possa fazer a sua cirurgia e recuperar a sua saúde para cuidar da sua família e cuidar da sua igreja dentro do teu propósito oramos Pai pedindo que o Senhor abençoe os nossos queridos irmãos idosos cuida Senhor de cada um deles com a tua graça especialmente aqueles que além da idade avançada ainda lutam contra alguma enfermidade Pai querido eu sei que a tua mão o teu braço é poderoso e alcança não há distância para o Senhor não há nada está distante a ponto de não ser alcançado pelo Senhor todas as coisas giram e vivem em torno do Senhor abençoa-os portanto ó Deus guarda também os nossos irmãos amigos que trabalham nos serviços essenciais que são enfermeiros assistentes sociais médicos dentistas seguranças nós pedimos que o Senhor os abençoe mas abençoa também Pai os lares em que as pessoas estão enfraquecidas muitas pessoas desanimadas muitas pessoas ansiosas que nós pedimos Pai que o Evangelho de Jesus Cristo seja uma alegria permanente dessas casas para que nós amemos a nossa casa nesse período em que nós passamos a maior parte ou quase todo o nosso tempo dentro dela ajude-nos ó Deus a amar o nosso lar cada espaço da nossa casa que o Senhor nos deu seja propriedade nossa seja alugada é um lugar que o Senhor nos deu ajude-nos a amar para que esta ansiedade não tome conta de nós nem a tristeza que estejamos em alegria em nossas casas gratos ao Senhor por ter onde viver e cada um em sua casa glorifique o santo nome do Senhor com cultos com cânticos com orações Pai querido abençoa as nossas igrejas os nossos pastores os nossos irmãos para a tua glória nós oramos no nome santo de Jesus amém bem irmãos ainda faltam oito minutos para as quatro horas embora a gente não tenha horário marcado né se a sua agenda for como a minha nesse período de pandemia a gente pode passar a vida inteira fazendo culto que não tem problema né logo de manhã logo de manhã quero te buscar tua voz ouvir teu amor sentir e estender as mãos para te louvar derramar derramar meu coração sobre o teu altar pois tu sabes bem tudo quanto há em mim e vou te servir e te amar até o fim e no fim do dia quando o sol se for te adorarei te darei louvor mesmo escura a noite brilha tua luz em teus braços eu descanso meu Senhor Jesus queridos irmãos tenham todos uma boa tarde Deus abençoe a sua vida minha vida minha casa sua casa minha família sua família toda a nossa igreja queridos irmãos que a sua casa seja uma benção um lugar de alegria ame cada cantinho da sua casa isso vai ajudá-lo muito a viver nesses dias difíceis espantar a tristeza né repreender a ansiedade e o desânimo e vamos viver felizes né nos alimentando bem alimente-se bem então converse sobre Deus cante louvores em sua casa e não e não fique buscando informações que não trazem ajuda espiritual pra você tá bom distancie-se dela busque mais a palavra de Deus a comunhão com Cristo Jesus a comunhão fraterna com a sua família né para a glória de Deus e para a sua alegria tenham todos uma boa tarde Deus abençoe um grande abraço para você e hoje é terça-feira amanhã nós não temos o pão das três né nós teremos o nosso culto amanhã às vinte horas o culto é na página do youtube às vinte horas e então voltaremos na quinta-feira com o nosso pão das três aí sim aqui no facebook com o pastor júnior Deus falará o nosso coração e nos dará momentos de louvor na quinta-feira às três horas mais uma vez Deus abençoe a você um grande abraço mais uma vez Deus